Quer Me Deixar Sem Seu Amor A Vida Passa Em Vão Se Você For O Que É De Vidro Quebra O Meu Coração Seu Olhar É Lindo Ver Você Sorrindo É Demais Por Favor Não Faz Me Dizer Adeus Vai Me Voltar A Perder Tenha Calma Não Se Vá Meu Pop Star Tenha Fé Te Prometo Vira Ser Do Jeito Que Você Quer Um Amor De Mulher Tenha Calma Não Se Vá Meu Pop Star Tenha Fé Te Prometo Vira Ser Do Jeito Que Você Quer Um Amor De Mulher Sem Seu Amor A Vida Passa Em Vão Se Você For O Que É De Vidro Quebra O Meu Coração Seu Olhar É Lindo Seu Olhar É Lindo Ver Você Sorrindo É Demais Por Favor Não Faz Me Dizer Adeus Vai Me Voltar A Perder Tenha Calma Tenha Calma Não Se Vá Meu Pop Star Tenha Fé Te Prometo Vira Ser Do Jeito Que Você Quer Um Amor De Mulher Tenha Calma Não Se Vá Meu Pop Star Tenha Fé Te prometo vir a ser do jeito que você quer Um amor de mulher